Vamos ver como é que eu vou? Estamos aqui na casa da Macea. Estou aqui em minha casa. Hoje é dia 14 de maio de 2002. Oito. 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 Dois. Hoje é dia 14 de maio de 2008. Hoje nós casamos, beber, muito, muito, e vamos brincar, ficar, ficar bebadas. Beba-deix. Beba-deix. Segue. Beba-deix. 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 Hoje vamos beber muito e nos vamos a emborracharnos. A emborracharnos. Eu como a torre de Babel. Ninguém entende? Ninguém, mas ao menos tempo é irado. Ao mesmo tempo é irado. É como estar na torre de Babel. Ninguém entende a Nari, mas ao mesmo tempo é del putas. Você sabe viajar pelo mundo? Bronquear? Moscas? Novas. Novas culturas. Ambos ser novos amigos. Eu sou del putas. Del putas? Del putas. Del putas. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.